Olá pessoal, eu sou Cláudia Moraes da revista ZAC News. Eu estou hoje no Rio de Janeiro, mais precisamente em Resende, na fábrica da Nissan, para conferir com vocês o lançamento do modelo Kicks. Agora ele é um modelo altamente brasileiro. A versão que eu tenho hoje para mostrar para vocês é a versão de entrada, a versão S, manual, com motorização 1.6. Ela chega ao mercado por R$ 70.500. Nós temos alguns detalhes no volante, aqui a central, os detalhes. Os bancos são em tecido nessa versão e o câmbio manual. Está bem ajustado o modelo, apesar de ser um modelo de entrada, ele está bem ajustado. Ele responde muito bem quando necessário. Nós testamos aqui um pequeno trecho de rodovia e o carro responde muito bem. Agora eu estou a bordo da versão S também, só que com o câmbio CVT, motorização 1.6. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui desse carro, que tem preço de R$ 79.200. A versão S que eu testei na parte da manhã tem o valor de R$ 70.500. É o valor que chega disponível ao mercado. Essa CVT é bastante completa. Tem um volante bastante intuitivo aqui, vocês podem conferir. O câmbio, como eu mencionei, é CVT. Os bancos são em tecido nessa versão. Outros modelos da gama e versões vocês já conhecem e vão conferir com a gente no nosso canal no YouTube. Revista ZAC News. Até mais! Legenda Adriana Zanotto